A grandiosa Vanessa da Mata acabou do sertanejo falando que a overdose de sertanejo preocupa. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ela disse. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo. Seu like é muito importante. Vocês sabem, muitos youtubers sertanejos estão desistindo aí do YouTube, né? Já que a plataforma não entrega os vídeos para os inscritos. Mas a gente sabe que tem sempre muitos inscritos sertanejos que acompanham, que o nosso canal gostam de acompanhar a gente aqui do YouTube. Então a gente nunca vai desistir. Mas pra gente também não desistir, vocês têm que nos incentivar com o like. O like é muito importante e o seu comentário também é sempre muito importante sobre a matéria, tá bom? E estamos em outras plataformas, como TikTok, Instagram e tudo mais. Se vocês procurarem lá, gente, TV, meu sertanejo, a gente está se readequando com conteúdos rápidos, conteúdos diferentes que a gente faz aqui no YouTube também, tá? Então acompanha a gente por lá também, que é muito importante. Bom, turma, a Vanessa da Mata, ela que tem vários sucessos como Ai, 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 Ai... Entre outros sucessos. Ela está lançando um novo álbum chamado Vem Doce. E ela está fazendo várias entrevistas para lançar o álbum e ela acabou falando sobre o sertanejo. Normalmente, as pessoas que querem aparecer, que estão um pouco sumidas da mídia, elas tendem a criticar o sertanejo para aparecer. Não sei se é o caso da Vanessa da Mata, né? Mas faz tempo que eu não vejo a Vanessa da Mata aí na mídia. Mas é legal aqui, ó. Vamos falar aqui sobre o álbum Vem Doce de Vanessa da Mata. Depois vocês vão procurar lá. Ela quer mídia, vamos dar para ela, né? E aí ela deu uma entrevista para o jornal O Popular com o título de A Overdose de Sertanejo Me Preocupa. E ela citou em duas oportunidades a música sertaneja e eu vou mostrar aqui para vocês o que ela disse. Na primeira situação, ela comentou o seguinte. O Brasil está cercado de sertanejo. É impressionante. Acabei de voltar do Nordeste e até acho um pouco perigoso isso. Porque existem lugares onde a música própria daquele estado está sendo invadida drasticamente e está se perdendo um pouco o pé e a mão no mercado com isso. Então, aqui ela problematiza um caso de, às vezes, de outros ritmos que não têm força no mercado. falando que o sertanejo está invadindo aquele local, invadindo o estado e tirando espaço aí da música própria, né? Então, da cultura daquele estado. Tem um estado que tem um ritmo muito forte. Então, ela diz que esse ritmo muito forte daquele estado está perdendo o seu poder de força, está ficando mais fraco porque o sertanejo está invadindo o espaço dele. Olha a filosofia aí, olha a opinião da Vanessa da Mata e aonde ela quer colocar o sertanejo. Então, o sertanejo, a culpa é do sertanejo, de fazer um bom trabalho, fazer um bom trabalho de divulgação e chegar em vários lugares no Brasil. Se não em todos os lugares no Brasil, a culpa é do sertanejo, né? Já em outra situação, ela foi perguntada a seguinte pergunta. Existe alguma chance de futuramente você gravar novamente alguma canção sertanejo? E aí ela respondeu, não. Não tenho nenhuma ideia de fazer isso. Na verdade, não sinto falta. A overdose de sertanejo nesse momento me preocupa um pouco, porque não é uma música como das antigas, como Cascatinha e Inhana, Tchão Carreiro e Pardinho, e Tonico e Tinoco. Chitãozinho e Chororó têm um contato com o que é uma letra muito bem construída. Não falava só da bebida e do chifre. Essa coisa da preocupação extensa com a letra, uma crônica bem feita do sertão, do centro-oeste, o que fazia o Gonzaga com o nordeste, de trazer a poesia junto com a letra no sentido mais profundo. Esses são os sertanejos doutorados. Eu prefiro o comercial, não. Você tem que se atualizar, porque nenhuma música, ou quiçá o rock, podemos dizer, parou no tempo. Por isso que o segmento não está com aquele poder todo como esteve alguns anos atrás. Sertanejo, como outros ritmos, como vários outros ritmos, o funk evoluiu, o sertanejo evoluiu, o pagode evoluiu. Agora, se você quer dizer que regrediu em melodia, letra, interpretação, aí já são outras classificações. A culpa não é do sertanejo. O sertanejo acompanha a sociedade, podemos dizer. Então, se a sociedade está gostando do segmento sertanejo, o sertanejo está indo no caminho certo. Isso é a minha opinião. Alguns cantores sertanejos acabaram, cantores sertanejos e algumas pessoas acabaram comentando essa fala aí da Vanessa. Como a dupla Igor e o Aras, se colocou. Quanto mais nós bebe, mais nós sofre. O sertanejo é o novo MPB. Reginei, sertanejo é tão forte que para essa senhora, ter o nome ressuscitado, teve que falar do sertanejo. Já que uma pessoa vai, mais ou menos, a favor da Vanessa. NITIELI LIMA Ela não está totalmente errada. Infelizmente, o sertanejo da minha geração voltou-se totalmente para o mercado e está ficando saturado. Não vejo mais letras bonitas, como as do sertanejo raiz. Só músicas que parecem ter a mesma letra e quase o mesmo ritmo. Opiniões diferentes. É legal colocar aqui. Tiago Aí A overdose de sertanejo não é ruim. O que é ruim é a baixa qualidade da maioria dos lançamentos recentes, infelizmente. A que se concordar em partes com ela. Ok, a gente vê muita coisa ruim. Isso é verdade. Mas também tem muita coisa boa, viu? Ultimamente, tenho a impressão que o pessoal tem dado mais importância ao enfeite. Na música, produção, batida e múltiplos instrumentos. Do que realmente importa, ao menos para mim. Que é a história cantada. A letra. Isso não se pode negar que realmente está bem fraco hoje em dia. E se aplica até a grandes artistas. As músicas de hoje estão tão saturadas que o CD que eu mais tenho escutado nos últimos dias é Ao Vivo em Uberlândia, do Vitor e Léo. Aqui uma cantora fala sobre o que a Vanessa comentou. Vanessa, meu amor. Essa pobreza de letras não é exclusividade do gênero sertanejo, concordo. Isso é reflexo do sucateamento cultural de longa data no país. Todos os gêneros musicais dessa nova geração possuem letras rasas. Com apologia a alguma coisa. Temos sim letras interessantes. E artistas que selecionam bem o seu repertório. Mas são a minoria. Até porque identificar o assunto como comercial e explorar essa pauta é o que os artistas que estão buscando um lançamento de sucesso fazem. Aí te pergunto. Quem está errado? O artista ou quem consume essas músicas? A resposta é nenhum dos dois. Pois são reflexo do seu público consumidor. Quer achar a fonte de toda essa pobreza cultural? Estuda sobre os mecanismos de incentivo à cultura que temos no país e seu alcance, as políticas usadas em cada governo e os repasses financeiros, os projetos aprovados e os boicotados. E por fim, a relação da população quando se fala de investimento na cultura. Suas opiniões. Infelizmente, a cultura não é tratada como um direito fundamental, pois o próprio brasileiro coloca esse direito em segundo plano. Parabéns, hein? Gostei da opinião. E é isso aí, turma. O que vocês acham? Comenta bastante aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Vamos. Obrigado. 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 Obrigado.